10 sinais que você pode ter diabetes e não sabe você conhece alguém com diabetes ou alguém da sua família tem diabetes você tem diabetes muito provavelmente a resposta a pelo menos uma dessas perguntas é sim porque o diabetes é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo e antes que seja tarde demais o nosso corpo nos dá sinais de que as coisas não andam tão bem assim quando se trata do diabetes é a mesma coisa e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os 10 sinais que indicam que você pode ter diabetes e não sabia e no final desse vídeo eu preparei uma dica pra vocês dos alimentos que você precisa incluir no seu dia a dia na sua dieta para proteger o seu pâncreas então me acompanha no vídeo de hoje me conta se você apresenta algum desses sinais o diabetes é a principal causa de doenças cardíacas derrames má circulação má cicatrização de feridas e uma das causas principais da insuficiência renal então como você sabe se tem diabetes como você saberia veja os 10 sinais e sintomas de alerta do diabetes que você nunca deve ignorar e lembre-se de que os sintomas são os que você sente os sinais são os que você vê um aumento da urina quando você tem diabetes e níveis elevados de glicose ou açúcar no sangue seu corpo tenta se livrar deles e portanto você pode eliminá-los pela urina quando você urina a glicose você também tira água do corpo e isso pode levar à desidratação normalmente a maioria das pessoas vai usar o banheiro talvez seis ou sete vezes por dia mas se você descobrir que está usando o banheiro ainda mais do que isso e ao ponto em que realmente está interferindo a sua vida diária você pode ter mixão excessiva isso pode ser um sinal de alerta de diabetes 2 aumento da sede agora se você tem esse aumento na mixão que vai te desidratar então o que acontece você vai ficar com sede isso vai fazer com que você beba muito mais água você tem polidipsia um aumento da sede mas quanto mais você bebe mais você urina e portanto é um ciclo contínuo 3 perda de peso não intencional você está perdendo peso mas não de propósito isso pode ser um sintoma de alerta pessoas com diabetes ou hiperglicemia podem realmente perder bastante peso você pode perder 20 quilos em um ou dois meses portanto se você perder peso não intencionalmente isso pode ser um sinal de alerta de diabetes 4 fadiga quando você tem diabetes novamente seu corpo não está utilizando açúcar para obter energia de maneira adequada portanto mesmo tendo um nível elevado de açúcar no sangue você não está recebendo a energia adequada isso pode causar cansaço e fadiga além disso se você está olhando muito está desidratado isso pode aumentar a fadiga e se você está se levantando no meio da noite para urinar muito isso também pode atrapalhar o seu padrão de sono e levar à fadiga portanto embora a fadiga possa ser um sintoma de muitas doenças certamente pode ser um sinal de alerta de diabetes 5 aumento da fome novamente você não está utilizando a energia adequadamente no diabetes portanto pode acabar comendo excessivamente como um sinal de alerta 6 visão embaçada diabetes ou níveis elevados de açúcar no sangue podem causar visão embaçada você pode ter mudanças no fluido que podem realmente mudar a forma da lente do olho agora se isso for detectado cedo o suficiente uma vez que o diabetes seja corrigido a visão embaçada pode voltar ao normal no entanto a diabetes não tratada a longo prazo pode causar danos permanentes nos olhos você pode contrair retinopatia diabética portanto você definitivamente não quer perder esse sinal de alerta potencialmente temporário e transformá-lo em uma condição permanente 7 infecções frequentes e infecções do trato urinário pacientes com diabetes podem ter sintoma imunológico comprometido e todos nós naturalmente temos algum fermento em nossos corpos o fermento adora açúcar portanto se você tem diabetes em níveis elevados de açúcar no sangue a levedura pode prosperar e você pode ter infecções fúngicas frequentes isso certamente pode ser um sinal de alerta de diabetes e além disso infecções frequentes do trato urinário pode ser um sinal de alerta porque novamente um sistema imunológico comprometido e as bactérias podem estar prosperando em seu corpo tão frequentes infecções fúngicas infecções recorrentes do trato urinário pode ser um sintoma de diabetes 8 feridas que demoram a cicatrizar com diabetes açúcar alto no sangue você tende a comprometer a circulação e leva mais tempo para curar do que o normal portanto se você notar que está tendo cortes ou feridas que estão demorando muito para cicatrizar essa má cicatrização pode ser um sinal de alerta de diabetes e se isso não for detectado precocemente como um sinal de alerta e você tiver complicações de diabetes em longo prazo essa cicatrização deficiente pode levar à amputação de membros portanto você definitivamente quer prestar atenção ao seu corpo e se perceber que suas feridas estão mal cicatrizando pode ser um sintoma de diabetes 9 mudanças na pele se você tem pele seca e com coceira isso pode ser um sinal de alerta de diabetes lembre-se de que a urinar com freqüência você pode ficar muito desidratado ea pele desidratada tende a coçar o que pode ser um sinal de alerta além disso você pode obter algo chamado acantose nigricans que é quando você obtém uma aparência veludada escura especialmente atrás do pescoço nas axilas e essa pele mais escura essa hiperpigmentação pode ser um sinal de resistência à insulina e pode ser um sinal de alerta de diabetes 10 formigamento dos pés e mãos se sentir formigamento nos dedos dos pés e nos pés ou se sentir formigamento em dormência nos dedos isso pode ser um sinal de neuropatia periférica que pode ocorrer no diabetes portanto se você está percebendo algumas mudanças nos nervos e algum formigamento isso pode ser definitivamente um sinal de alerta de diabetes é muito importante que você preste muita atenção ao seu corpo e que consulte o seu médico regularmente quando você vai ao médico para um exame de rotina ele normalmente faz uma triagem de diabetes quando checam seu laboratório e fazem um teste de açúcar no sangue ou glicose no sangue se você tem algum fator de risco para diabetes especialmente fatores de risco sendo que você tem mais de 45 anos ou se você é negro latino nativo americano e se você está com sobrepeso obeso se você tem síndrome do ovário policístico e certamente se tem história familiar de diabetes ou história pessoal de diabetes gestacional se você tiver algum desses fatores de risco avise seu médico e peça para fazer um exame de diabetes você pode até ter uma hemoglobina a1c níveis de glicose no sangue em jejum e outros exames basta falar com seu médico e como prometido no começo do vídeo esses são os alimentos que vão te ajudar a proteger o seu pâncreas cúrcuma alho espinafre brócolis chá verde abacate e azeite de oliva e lembre-se de tentar reduzir ao máximo alimentos industrializados ricos em glutamato monossódico gordura vegetal hidrogenada óleos vegetais como soja canola milho que não trazem nenhum benefício para a saúde só te ajudam a adoecer e aí identificou algum desses sintomas conta pra mim aqui nos comentários e se você chegou até aqui me conta em qual horário você assistiu esse vídeo aqui na tela vou deixar especialmente pra você dois vídeos do canal pra você assistir eu espero você no próximo vídeo até lá e aí Obrigado.